Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guitar, tamo junto! Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um vídeo de um programinha que eu uso aqui pra mim fazer minhas backing tracks Quando eu quero remover algum instrumento de um áudio, tirar a voz de alguma música pra tocar em cima ali, tocando a melodia da voz, né? Fazendo uma track mesmo, do áudio original. Eu uso um programinha chamado Ultimate Vocal Remover Ele é muito bom, é um programa que é gratuito, né? Você pode entrar no site e baixar, vou deixar no primeiro comentário fixado aí pra vocês E vamos lá pro PC, vou mostrar pra vocês como vocês configurar o programinha, beleza? Então vamos lá, tamo aqui no PC, eu vou digitar aqui Ultimate Vocal Remover Ele tá na última versão aqui, né? UVR5 Esse aqui é o layout dele, ele é simples de mexer, mas tem algumas coisinhas que a gente tem que explicar aqui Então vamos lá, ó, primeiramente aqui em cima, rapaziada, ó, na opção aqui Select Input É onde você vai selecionar o áudio que você quer dividir as partes Porque esse programa ele vai dividir o áudio em partes Contrabaixo, guitarra, piano, pad, vocal E aí você vai colocar dentro do programa de uma DAW, usar o Pro Tools ou o Hiper Qual o programa que você usar aí e coloca as faixas separadas que você quer utilizar Você pode fazer uma mix depois, remover a voz Ou pegar aquela voz e fazer um novo, uma nova remixagem, né? É, o canal do Vesgo Não sei se vocês conhecem aí, faz muito isso e utiliza esse programinha aqui Então aqui, ó, no programa Select Input é o áudio Um exemplo, você vai buscar nas suas pastas de músicas aí É... O áudio que você quer converter Deixa eu ver se eu acho alguma música aqui Que eu queira converter Ok, ó, músicas Vou pegar aqui uma música instrumental do Intimus, né? Vou pegar o Intimus aqui, ó Digamos que eu quero tirar a guitarra Remover a guitarra de algum instrumental desse aqui, ó Vou pegar ele aqui, ó Selecionar Selecionei aqui, ó Aqui me mostra a pasta, né? Que eu selecionei Que é do Intimus Agora aqui, rapaziada Eu quero Select Out Onde vai ser salvo os áudios Separados Você conecta aqui Deu a mesma pasta lá do áudio do Intimus Eu posso criar aqui dentro da própria... Do próximo... O próprio CD do Intimus Criar uma pasta aqui É... Backlintrack, um exemplo, ó Backlintrack Backlintrack, né? E aqui eu seleciono Selecionar a pasta Pronto Aqui a gente já tá... Já tem a música Que a gente quer dividir em partes Quer fazer uma Backlintrack E a gente já sabe onde vai ser salvo Agora o que a gente vai fazer? Vou agora nas configurações aqui, ó Aqui Em Chose Process Method A gente deixa Do jeito... Deixa que tá aqui um Demux Deixa nem Demux Aqui pode deixar Halls Terms Que aqui você tem as opções Se você quer só Remover a guitarra O baixo O bateria Todos... Quero todos os áudios Que separem todos os áudios pra mim Aqui em Segmento Pode deixar em Default Aqui Deixa também Chose Options Aqui o áudio Eu deixo um Wave Que tem uma qualidade melhor, né? Em Wave Mas você pode deixar Selecionar um Fleck Ou MP3 Deixa um Wave Que tem uma qualidadezinha melhor, né? E aqui É o seguinte Que é o importante Vocês vão baixar Esse plugin aqui No próprio programa Que é o HDD Demux Underline 6S O 6S aqui Quer dizer que vai separar A faixa em 6 partes Ou seja Vai separar em 6 instrumentos Só que não vem assim Onde vocês vão vir Assim, de repente V4HT Demux A gente precisa do Que tem o 6S Underline Underline 6S A gente vai aqui Download More Models E Aqui em Demux A gente vai buscar O meu não aparece mais Porque eu já baixei Mas um exemplo Eu vou baixar esse aqui Vocês vão clicar E vai na setinha aqui E aguardar fazer o download Lembrando que é o Underline 6S Vocês tem que baixar aí Que vai separar As 6 faixas Aqui eu só estou dando um exemplo Porque eu já baixei ele Já está ali Baixado esse Digamos que seja um plugin Dentro do programa mesmo aqui Uma opção que a gente tem Tem várias outras opções O MDXnet O VRARC Então aqui a gente aguarda baixar O Que a gente selecionou Ele vai aparecer lá Junto também Repare aqui Que é o HT Demux Underline FT Ele vai aparecer Junto com aquelas Duas opções Que eu tenho lá dentro Também Da partinha Chose Aí ele vai baixar Todos São 5 itens Está 2 de 5 Então a gente vai aguardar Baixar aqui Vamos ver Vamos ver Às vezes demora um pouco Mesmo rapaziada Mas é assim mesmo Só aguardar fazer o processo De download 5 de 5 Completou aqui Rapaziada Pronto Demora um pouquinho Mesmo A gente pode Sair aqui E agora aqui A gente tem 3 opções O que a gente acabou De baixar Foi esse Mas o que vocês vão precisar Que eu falei O underline 6S Ele vai se separar Em 6 Partes E o que a gente faz agora Aqui Se você querer Mexer em configurações Tal Tem algumas opções aqui Né Que você pode mexer Eu deixo tudo Do jeito que vem mesmo Não mexe em nada Agora a gente dá Um start process Ele vai estar Fazendo aqui O processo De dividir as faixas Do nosso áudio Rapaziada Temos que aguardar Esse processo É um pouco demorado Às vezes demora um pouco Beleza Então tá ali 12% 13% A gente tem que aguardar o processo Essa barrinha Carregar Até o final E aí Já tá tudo ok Vai estar seu áudio Já separado As faixas Aí você escolhe Se você querer gravar Um contrabaixo Você remove o baixo E faz aí Uma backtrack De contrabaixo Ah eu quero remover a bateria Faz um Play along De bateria Ah eu quero Tocar a guitarra Que é o meu caso aqui Eu peguei a música Do Andy Timons Vou remover a guitarra E tocar o tema Do Andy Timons Depois né Então Muito bacana Esse programinha aqui Vou mostrar pra vocês Como que fica Usar o áudio Depois ó Deixa eu pegar aqui Andy Timons Eu já tinha feito antes Olha só Os áudios ficam Todos assim Separados Dividiu aqui Em 6 partes Então eu tenho aqui O baixo A bateria A guitarra Outros Que é algumas coisas Uns efeitos Até percussão Entra aqui também Piano e vocal No caso dessa música Não tem vocal Mas ele me deu aqui O vocal Se eu clicar aqui Deixa eu ver O que que me dá aqui Ó Não tem nada de áudio Tá vendo Mais a guitarra Ó a guitarra Então eu tenho Só o áudio Da guitarra Só a bateria Tenho só o áudio Da bateria Aqui ó Eu vou pegar Esses áudios aqui E jogar no meu programa Pro Tools Ripper Seja ele qual fosse O programa de gravação Que você usa aí Vai ser Vai estar As faixas separadas Pra você mixar A bateria Mixar o baixo Mixar o piano Mixar o pads Ou efeitos Percussão E depois você grava Sua guitarra E se fosse uma música Com voz aqui Você removeria a voz E gravaria tua voz Em cima do áudio original Beleza Então Fica aí a dica Pra vocês aí Vou deixar o link No primeiro comentário fixado E a única coisa Que eu peço a vocês Que se inscreve no canal Deixa o like aí Que fortalece bastante E também comente aí Valeu nego guita Tamo junto Segue a gente no Instagram Que por lá A gente tem um acesso Mais fácil lá Pra trocar uma ideia Tirar as dúvidas Beleza rapaziada Conto com vocês E tamo junto E até a próxima